Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então eu virei aqui, quebrar essas coisas aqui, vim mais pra cá, vim aqui, ó, parece que, opa, tem um negocinho aqui, o que que isso daqui faz? Ah, daí faz isso, entendi, ok, então, vamos, é, vai fechar o mesmo jeito, galera, então a gente vai ter que bolar um negócio aqui. Deixa eu primeiro pegar aqui os Orbs do Paranoso Park, opa, já dá pra pegar isso, finalmente já, e agora, Zeus Fury, level 3, opa, galera, olha só, a Blades of Causa está no máximo, Possendons Rage no máximo, Medusas Gaze no máximo, e Zeus Fury no máximo, só falta a Blades of Artemis, e o Army of Ares, então agora vamos para este, né, mas, o par ainda não, né, ainda vai demorar um pouquinho pra, para nós o Paranoso Parkes, né, então vamos, vamos, opa, vamos pegar mais Orbs aqui, né, opa, aqui, não dá pra quebrar mesmo, os golpes do Preto não dá pra quebrar, ok, ó, não dá, então, vamos por aqui, porque aqui é o único lugar onde dá mesmo, guarda, agora abre aqui, não precisa disso, opa, vou acabar com ele de primeiro, ah, vou acabar com ele de primeira, galera, uou, bora, já morreu, bora, bora continuar então, galera, ixi, viu mais, tem mais, ué, ó, tem fendi, soma, ae, vai brigar então, aí mesmo, ixi, tem dois, vem cá, opa, só tá caindo aí, opa, vem meu, poxa, toma, ai, ae, agora tu vai ver, já morreu, bora, tem mais inimigos pra cá, não, né, vixi, vai vir inimigos só, olha o que tá vindo aí, eita, meu Deus, ai, porcaria, ainda bem esses cachorrinhos aqui pra mim atrapalhar, opa, vai, bora, peraí, vou acertar o que tá, ae, bora, meu filho, sai daí, uou, bora, meu filho, sai daí, uou, bora, meu filho, sai daí, tem muito cachorro aqui, galera, tem muito mesmo, opa, só faltou tudo, ué, ué, toma, 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 essa cachorro que toma, vai morrer aqui agora, vai, mas tava vindo mesmo muito, pensava que não ia vir isso tanto não, pronto, acabou, né, agora, o que a gente precisa fazer aqui, deixa eu subir nessas escadas aqui, ai, é, bom, baús, agora, magia aqui, ok, vamos ir para cá, opa, e agora, como é que a gente vai para lá, deixa eu ver o que nós vamos ter que fazer, galera, vamos subir nessas escadas, né, e, opa, olha só o que eu encontrei, agora sim dá para vir para cá, orbes aqui, bastante orbes, olha só o tanto de orbes, agora eu acho que dá para ocupar, né, dá opa, bora, bora, só faltam mil duzentos e oito, só faltam mil duzentos e oito, para ocupar essa arma aqui, não era para eu ter vindo para cá, bora voltar, bora, isso, ok, então, com essa alavanca, opa, já sei o que eu vou fazer aqui, galera, peraí, e, isso, e agora, vai, uou, agora é só pegar aqui, e vamos, o que temos aqui, bem isso, isso, isso daqui faz o que, isso, mais, é, não temos, né, mas a gente precisa encontrar outra plataforma para podermos continuar, vamos, deixa eu ver o que tem aqui, vixe, nem ver aquele cara ali, uou, toma, pois agora está mais difícil, afastei demais, opa, bolinha, 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 ah, não deu, vai vir em tudo, caramba, foi bem um corte, né, ao, cara, qual é o teu problema, meu deus, ah, qual é, esse, aquele cara vai ver agora, ele vai se ver comigo, olha, deu o checkpoint aqui, que bom, toma essa, agora vai ser assim, porque assim vai um pouco mais rápido, toma, 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 ou como ele pareceu mais um, caramba, esse cara é forte, toma, vai morrer agora, tiozão, morreu, agora só falta, não, viu, mais um, essa daí passou de raspa, sorte pelo buraco, vou acabar com os dois, galera, vai, vou acabar com os dois, galera, vai, ou, vou, vou, vou sair do outro jeito, precisa usar os outros poderes, né, porque senão vai ficar chato, né, mas enfim, vamos pegar aqui, vamos empurrar, agora vamos empurrar para cá, e deu, agora, agora, peraí, ah não galera, fiz errado, fiz errado, fiz errado, fiz errado, fiz errado, não é para cá não, porra, porra, não era para cá, eu sei, vai fechar ele, mas não era para cá, peraí, vamos empurrar, porra, agora, vai para lá, vai, nossa, quase que deu, olha, deu, vai, deixa eu fixar direito aqui, isso, agora, estamos começando a entender aqui, né galera, eu acho que tem gente aqui que já está entendendo, agora, vamos ter que voltar tudo de novo, mas bora, 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 Agora vamos ver esta coisa Para Para cá Pronto Agora Vá Isso Eu acho que dá pra entender, né, galera Agora Só falta um E esse um aqui está bem para lá Ai, ai, ai Esse daqui é um pouco desse Porque tem essas coisas aqui Porcaria Ai, ai, ai Será que eu vou botar tudo de novo, né Vai, puxa É, deu checkmate Agora Ai, espera aí Vai 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 Espera Calma aí, galera Ai Pera aí Não Alcool É Porcaria Galera, tá difícil aqui Tá difícil Galera, tá difícil aqui, tá difícil Não Não O que que eu fiz Ah, que bom É Maluco Tchau Ah Técos 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 Ai meu Deus Ai caralho, a gente tem que conseguir Finalmente Deixa eu salvar aqui Finalmente É Aqui Salva Agora pra voltar Ah meu Deus Agora correria com o tempo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, qual é? Não vai dar tempo Não Vai, vai, meu filho Vai Deu, ai Deu É só que não vai dar Eita Caramba, olha só isso daí Meu Deus Eu não tô entendendo nada isso daí, cara Porque Ai, fiz aqui Vamos ler tudo aqui, né, galera Pra nós entendermos mais Ok Opa, é pra arrancar isso aí Vai, eu tô entendendo nada Aí A gente consegue Creator Ai Ai E abriu Nossa galera, a gente está perto do final mesmo. Ok. Vamos pegar um aqui, ué, vamos dar uma parte que tem quebra que eu tava que dava, bora salvar aqui, né? Então galera, já tá bom de vídeo por agora, né? E é, tá bom de vídeo por agora, né galera? Por causa que se a gente avançar demais aqui galera, a gente já vai, sei lá, a gente já vai avançar muito e vai ser um vídeo bem grande mesmo. Então galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou deixa aqui like, se inscreve no canal. Galera, até o próximo vídeo e eu fui.